Agora a repórter Rita Euchimini está ao vivo conosco, ela tem informações sobre a decisão da Justiça que acaba de sair a respeito da divulgação de dados de mortes na pandemia. Rita, boa noite. Boa noite Antônio, boa noite a você que nos assiste. A Secretaria de Saúde vai ter que voltar ao método que usou até 18 de agosto. Lembrando, no dia 19, o então secretário Francisco Araújo anunciou a mudança. Antes, a Secretaria divulgava todo dia as mortes confirmadas. Não importava a data em que tinham acontecido, mas passou a divulgar apenas as mortes que ocorreram e foram confirmadas nas últimas 24 horas. As antigas, confirmadas depois, vão para o somatório total, sem detalhamento. Mudança que ocorreu na pior semana de óbitos por Covid e foi duramente criticada por especialistas. O deputado distrital Chico Vigilante, do PT, entrou com pedido de eliminar na Justiça e, no fim do dia de hoje, saiu a eliminar. A desembargadora Diva Lucide Faria Pereira, do Tribunal de Justiça, afirmou que a mudança no critério de divulgação das informações compiladas pela Secretaria de Saúde, com o pretexto de reduzir o desassossego da população com os impactos causados pelas notícias dos óbitos de pessoas infectadas com coronavírus, é um engano porque oculta a real situação da pandemia no DF. Ela também diz que induz a equivocada impressão de controle e estagnação da pandemia, quando diversas outras circunstâncias evidenciam não ser essa a realidade ainda vivenciada na capital. A desembargadora também fala que desestimula o rigor no distanciamento entre as pessoas e no isolamento pessoal, como medida efetiva para a contenção da doença. A desembargadora destacou ainda que o Ministério da Saúde tentou fazer o mesmo em junho, mas o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno à forma anterior. Portanto, a Secretaria de Saúde tem que manter a divulgação diária dos dados da pandemia como fazia antes. A Secretaria respondeu há pouco, que ainda não foi notificada.